Seguindo a nossa cobertura da Zero Grau 2018, direto aqui de Gramado do Serra Parque, eu visito agora, como tradicionalmente, Brunelli, bolsas e acessórios para falar com Jaime Arnold, seu diretor. Jaime, sempre nos surpreendendo, sempre com novidades. Que momento que a feira está acontecendo super positivo, né? Bem-vindo. Obrigado, Claudio. Exatamente. Um momento excelente de uma nova etapa, de futuros negócios para frente, está se mostrando uma nova etapa de trabalho com boas perspectivas para 2019, que é o que todos nós queremos, mudanças em todos os sentidos. O nosso mercado é um mercado muito dinâmico, como a gente vê, e estamos sempre também buscando novidades e trazendo produtos para esse preview de inverno, outono e inverno de 2019. Acho que além da data, a feira está se consolidando, né? As duas de Gramado, cada vez mais, vêm alcançando o seu espaço no mercado. É, com certeza. Nossos clientes, os principais clientes, vêm nos visitar agora nesses dois eventos, que é a SIC e a Zero Grau. Muitos clientes de regiões distantes, norte e nordeste, em peso, visitando a feira, buscando novidades para abrir a coleção nova. Então, estamos bem contentes e bem confiantes com o que o mercado está nos preparando para 2019. O que nós queremos é um Brasil diferente, com novas oportunidades, com processos novos de trabalho para a gente ter como encarar desafios, enfim, né? Regras novas, que é o que nós precisamos, né? Para buscar a consolidação do que a gente já vem fazendo no longo dos anos, né? E a gente está sentindo isso aqui na feira, né? Nesses três dias da Zero Grau. Essa positividade das pessoas que aqui estão. E a questão também da qualidade, né? Quem veio, veio mesmo para negociar, para comprar. É, com certeza. É o diálogo que todos nós estamos tendo com os nossos clientes, que é aquele cliente que já é tradicional da empresa de muitos anos e sempre prestigia os produtos que estão aqui expostos com materiais novos, divulgando situações diferentes de banhos, de metais, enfim. Eles querem entrar com coisas novas nessa nova coleção que vai surgir agora a partir de 2019, né? Então, nós estamos vendo isso e estamos muito felizes porque aquele cliente que vem, ele já vem comprando. Ele nem faz uma projeção de olhar, não. Já vem, faz o pedido, já quer receber. Porque hoje a gente percebe que o cliente, ele também está trabalhando com estoques, assim, baixos, né? Então, isso também faz com que eles busquem, estejam... Gira mais. Gira mais, é. O pessoal quer novidade, então gira mais, já quer novos pedidos, então já pede entregas mais rápidas, que é o novo processo de trabalho mais dinâmico e a gente busca atender isso aí com bastante agilidade, que é o que a gente está buscando sempre, agilidade, produto, novidades, né? Sempre. Muito bem. Jaime Ardon conversando conosco, como é tradicional, né? Eu não posso fazer uma cobertura de feira sem falar com o Jaime. E o Teodoro, quando é que vai estar atendendo, hein? Olha, o Teodoro já esteve ontem aqui, fez sucesso aí, e hoje vai vir de novo aí, está com três meses e vinte dias e o pessoal está querendo conhecer o Teodoro aí, que está estreando na feira esse ano, né? Nessa feira agora aí. Com certeza vai fazer parte da família Brunelli. É, novo Brunelli aí que está surgindo, novo Brunelinho aí, né? Mascote. Sucesso aí, Jaime, em mais uma feira. Obrigado, Claudio, pela oportunidade, pelo prestígio e desejo a todos aí, já aproveitando o momento, um feliz Natal, um bom 2019, né? Para todos nós, com novas perspectivas, né? De sucesso para todos nós. Obrigado igualmente aí, sucesso sempre. Obrigado, Claudio, obrigado por tudo. Obrigado. Jaime Arnold, Brunelli, Bolsas e Acessórios, conversando conosco nesta cobertura, aqui da Zero Grau, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Bom, 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 bom.